Fala aí, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago. Na aula de hoje, eu vou resolver a questão 26 da EAM, Escola para Aprendizes de Marinheiro, de 2018. Ok? Questão 26 de Geometria Plana. Quer aprender? Vem cá comigo, então. Analisa a figura a seguir. Então, está aqui a figurinha. Na figura acima, AB é igual a AC. Então, ele está dizendo, deixa eu colocar aqui uma corzinha, que esse lado AB aqui, esse lado todinho, AB, é igual a esse lado BC. Opa, desculpa, é igual a AC. Desculpa. Ok? Então, tem um triângulo com dois lados iguais. A gente sabe que um triângulo isósceles, vou desenhar aqui um triângulo meio feioso aqui. Se ele tiver dois lados iguais, a gente chama esse lado aqui de base. Ok? E os ângulos das bases, os ângulos da base, eles são iguais. Perfeito? Então, já sei, vou botar aqui de vermelho, que se esse lado é igual a esse lado, esses dois ângulos aqui, os ângulos C e B, são iguais. Vou botar de vermelhinho aqui. Esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse outro ângulo vermelhinho aqui. Perfeito? Então, está marcadinho aqui, vamos deixar ele para depois. Ele diz também que BX é igual a BY. Então, tem outro triângulo pequenininho aqui. BYX, ele diz que BX, esse pedacinho aqui, vou botar aqui de azul. Então, esse ladinho aqui, BX, é igual a BY. Opa, outro triângulo isósceles. Então, se esses dois lados são iguais, esse cara aqui de baixo, YX, é a base. Então, esse ângulozinho aqui, vou botar de azulzinho, ele é igual a esse ângulo X aqui. Vou botar de azulzinho também, tá bom? Vai até, o X vai sumir aqui. Perfeito? Vamos lá, continuar a leitura aqui. Ele diz que CZ é igual a CY. Opa, maravilha! CZ, tem um triângulo aqui, CZY, né? CZY é outro triângulo. Ele diz que CZ, C até Z, é igual de C até Y. Perfeito! Por mais que você olhe aqui a figura e pareça que não é, né? Mas ele diz que é, a gente tem que aceitar que esses dois lados são iguais. Perfeito? Então, esse Y, YZ é a base. Maravilha! E os ângulos da base são iguais. Então, vou pintar de verdinho, esse ângulo aqui, verdinho aqui, vai ser igual a esse ângulo aqui, verdinho. Bom, figura devidamente identificado, todos os valores dela aqui, né? Agora, vamos terminar aqui. Se o ângulo A mede 40, então o ângulo XYZ mede. Ó, ângulo XYZ. Vou colocar o ângulo que a gente deseja de laranja. Ó, esse ângulo aqui que eu quero, que é o XYZ. Esse ângulo laranjinha aqui, ó. Porque aqui era o X, né, gente? Acabei pagando, mas aqui era o X. XYZ. E ele fala que esse ângulo A vale 40. A única medida mesmo de valor que ele me deu foi esse ângulo lá valendo 40. Então, coloquei aqui. Então, vamos lá, gente, ó. Bom, triângulo ABC grandão, tá vendo? Triângulo ABC grandão. Se esse ângulo vale 40, para completar os 180 de qualquer triângulo, me faltam quanto? Faltam 140. Então, se aqui eu tenho 40, faltam 140 graus. Se esses dois ângulos de vermelho que eu optei são iguais, então o que vai acontecer? 140 dividido por 2. Então, vai dar 70. Então, esse ângulo aqui vai ter 70. E esse ângulozinho vermelhinho também vai ter 70. Maravilha? 70, 70. 140 com mais 40, 180. Bom, agora vamos para o pequenininho aqui, ó. O azulzinho, né? Se eu já tenho esse ângulo B com 70, que eu acabei de descobrir, nesse triângulo pequenininho, esses dois ângulos azuis são iguais, me faltam quanto? Se eu já tenho 70, me faltam 110. Maravilha! Porque 110 mais 70 é igual a 180. Então, se falta 110, aqui tem 55. E esse cara também é 55. Perfeito? 55 por 55, 110. Com mais 70, 180. Vamos lá para o último triângulo aqui, esse pequenininho também, ó. O CZY. Eu tenho 70. Opa, igualzinho esse aqui, ó. Então, esses dois triângulos aqui são semelhantes, né? Eles são congruentes, são o mesmo triângulo. Tenho 70 e faltam dois valores aqui. Só pode ser 55 e 55. Aqui eu tenho 55 e esse cara também é 55. Pronto, matei a questão. Como assim, professor? Ainda não tem o valor do laranja, não. Vou achar ele agora, ó. Esse ângulo todinho. Dá uma sacada aqui comigo, gente, ó. Vem daqui e fecha aqui, ó. Isso aqui é a metade de uma volta, ou seja, 180 graus. Então, todo o ângulo que está sobre uma reta, ele tem a metade de uma volta. Só que nessa metade de volta, eu já tenho 55 e 55. Eu tenho 110. Ou seja, para completar os 180, me faltam 70. Então, esse ângulo laranjinha que eu estava desejando, ele vale 70. Isso eu vou achar na letra D de dado. Maravilha, gente? Então, está aí, ó. A resolução da questão 26 da EAM, Escola de Aprendizes de Marinheiro, de 2018. Está bom? Questãozinha recente, não é muito distante, não. Bom, pode ser que você tenha resolvido de uma outra forma, tenha enxergado outras coisas aí na figura. Lembrando que não tem só uma forma de resolver, não. Dá para você pensar em outras formas de resolução. Eu vi, enxerguei essa aqui, achei uma resolução tranquila de você entender, né? Usando aí os triângulos isóis, eles, né? Lembrando aqui também, gente, que todo triângulo que é equilátero, né? Naturalmente, ele também tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, se ele tem esses dois lados iguais, esses dois ângulos também são iguais e esse aqui também igual. Mas, nesse caso aqui, a gente está falando de triângulos isóis, eles mesmos, que os três ângulos não eram iguais. Só tinham dois lados iguais e, no caso, os ângulos da base também são iguais. Tranquilo, gente? Bom, então, está aí. Se você, se essa resolução te ajudou em algum momento aí para você fazer a sua prova lá, né? Se está caçando ali questões para você resolver, se te ajudou, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tem várias aulas lá, resolução de exercícios. Se você quiser pedir também, pede lá que eu estou sempre ali. Valeu, gente? Um abraço, boa sorte na prova e até a próxima. Tchau, tchau.